Amélia de Leuchtenberg era filha de Eugênio de Belharnais e de Augusta Amélia, filha de Maximiliano José, rei da Baviera. Após a morte da Imperatriz Leopoldina, Dom Pedro mandou para a Europa como emissário especial o Marquês de Barbacena, para uma difícil missão, arrumar-lhe uma nova esposa. Ela teria que ser de uma alta linhagem, ser bonita, educada e jovem. Difícil missão, porque a fama de Dom Pedro na Europa não estava nada boa. Todos comentando sua relação com a Marquesa de Santos e as humilhações impostas por ele à sua falecida esposa Leopoldina. Mas o Marquês logrou êxito de sua missão, com a aceitação de uma linda princesa da Bavária de 17 anos. Ela tinha todas as qualidades exigidas por Dom Pedro. Além de ser neta do rei da Bavária pelo lado materno, era neta pelo lado paterno da Imperatriz Josefine, primeira esposa de Napoleão. Seu pai era o conde de Lustenberg, Eugênio de Belharnais, filho adotivo de Napoleão Bonaparte. Ela era, portanto, a sua neta adotiva. Com a morte de Dona Leopoldina, um grande vazio se instaurara na corte carioca, devido à perda de uma figura muito benquista, tanto por fidalgos quanto pelas classes populares e de escravos. Dias de luto procederam à morte da paladina da independência do Brasil, enquanto seu viúvo permanecia ao lado daquela qual o povo acreditava, toda a culpa pelo sofrimento e morte da soberana. Com o cargo de Imperatriz Vago, Domitila de Castro e Melo passaram a concentrar em si, se não o título, pelo menos as funções de consorte real, organizando bailes para a aristocracia, recebendo embaixadores e comissando cargos no governo para seus amigos e familiares. Tais prerrogativas faziam da Marquesa de Santos uma provável candidata ao trono. Ela possuía um caráter extrovertido, além de uma linhagem que, mesmo incomparavelmente inferior à de Leopoldina, se podia distinguir nomes importantes, como Inês de Castro. Todavia, ciente da extrema impopularidade que seu relacionamento com Domitila e Livaleira perante os súditos, Dom Pedro I estava disposto a tomar medidas para restaurar sua própria reputação. E a alternativa mais óbvia para tanto seria um novo casamento, não como a nascida da terra, mas como uma princesa europeia. Entretanto, as negociações não se mostrariam tão fáceis para o primeiro soberano do Brasil, uma vez que seu caso com a Marquesa de Santos, aliado às causas então suspeitas da morte da sua primeira esposa, desacreditaram-o de forma considerável perante as demais monarquias da Europa. Desse modo, era preciso livrar-se de Domitila o quanto antes, para conseguir alcançar o fim desejado. Só que essa não seria uma tarefa tão fácil como se poderia prever. Mulher de um temperamento extraordinário, Domitila de Castro possuía um caráter determinado e não ia abrir mão tão fácil de tudo o que conquistara até então. Não obstante, Dom Pedro I ainda encontrava-se apaixonado pela mesma, embora não com a mesma intensidade demonstrada nos anos iniciais do relacionamento. Enquanto tentava lidar com seus sentimentos, encarregara Felisberto Caldeira Branditi, Marquês de Barbacena, juntamente com Domingos Borges de Barros, Visconde de Pedra Branca, para procurar pelas principais casas dinásticas da Europa uma princesa digna dos desejos do imperador. Todavia, poucos demonstraram interesse em fazer uma viagem extremamente cansativa rumo à América para se casar com o homem de quem se acreditava ser o responsável pela morte da sua consorte. Sendo assim, o mercado de alianças matrimoniais não se mostrava favorável ao Brasil. Era preciso afastar a sombra da Marquesa, pelo menos diante dos olhos do público. Mas não demorou muito e as pessoas começaram a descobrir que o afastamento de Pedro da amada era apenas superficial, pois secretamente ainda continuavam a trocar cartas apaixonadas e a manter encontros noturnos na casa de Domitila. Conta-se que a princesa da Lombarda chegara mesmo a se ajoelhar, pedindo para não vir ao Brasil. As únicas candidatas que se prontificaram à tarefa foi uma sueca albina e uma princesa do Haiti, filha de rei afrodescendente. As duas, por sua vez, foram recusadas. Foi quando a situação já estava em estado vergonhoso para Dom Pedro que o visconde de Pedra Branca encontrou na casa dos belharnais uma candidata que atenderia aos desejos do imperador. Amélia de Leuchtenberg era uma linda moça de 17 anos, alta para a sua época, pele rosada, olhos azuis e cabelos escuros. Por nascimento, Amélia de Leuchtenberg não chegava nem perto da primeira imperatriz do Brasil, mas tal ligação poderia ser especialmente danosa para as pretensões austríacas, uma vez que os belharnais ganharam destaque com a ascensão de Napoleão Bonaparte e declinaram com a derrocada do mesmo. Dessa forma, um casamento com o soberano do vastíssimo império seria uma proposta tentadora para a família da jovem Amélia. A reação de Dom Pedro ao retrato da futura consorte foi muito satisfatória. Conta-se, inclusive, que teria se apaixonado por ela no mesmo instante. O fato da jovem ser neta da primeira mulher de Napoleão exercia um fascínio a mais sobre Dom Pedro, uma vez que era grande admirador deste general. Além disso, Amélia passara a ser instruída sobre a geografia do Brasil por ninguém menos que Frederico von Martius, naturalista que estivera no Brasil e catalogara muitas das peculiaridades do território, como sua fauna, flora e costumes. Em 30 de maio de 1829, Barbacena assinava em segredo o contrato de casamento entre seu amo e a princesa Amélia Augusta Eugênia Napoleona, negligenciando assim uma série de anúncios que eram exigidos pela etiqueta. E em 2 de agosto, o casamento por procuração era celebrado em Munique, tornando-se assim a nova imperatriz do Brasil. 22 dias depois, embarcava para o reino de seu consorte, passando antes na Inglaterra, para pegar Maria da Glória, que na ocasião estava na Europa. A noiva, porém, só a portaria no Rio de Janeiro em 16 de outubro. Conta-se que ao vê-la pela primeira vez, o consorte real teria desmaiado no convés do navio. Estava profundamente enamorado daquela moça, 14 anos mais nova que ele. Para comemorar sua chegada, criara para ela a Ordem da Rosa, cujo lema era Amor e Fidelidade. Toda a corte carioca ficara encantada com a nova soberana. As bodas oficiais do casamento tiveram lugar no dia seguinte à chegada da imperatriz. Sob uma forte chuva, em que nada atrapalhou a emoção do monarca. Em seguida, deu-se lugar à tradicional cerimônia do beijamão e ao banquete do casamento. O matrimônio ficara imortalizado pelos olhos atentos de Jean-Baptiste Debré, em uma tela na qual vemos a noiva toda de branco, recebendo do consorte a aliança e do bispo a bênção. Era início de uma nova fase na vida de Dom Pedro I, bem como na do Império do Brasil. Apesar de ter saído de um continente considerado pelos seus habitantes como cultural e intelectualmente superior ao Brasil, a jovem Amélia de Leuchtenberg tinha plena consciência do papel que deveria desempenhar como futura soberana daquela nação localizada abaixo da linha do Equador. Ela, assim como tantas outras princesas de diferentes casas dinásticas, fora enviada para uma terra distante, para se casar com um homem que antes só havia conhecido por pinturas, que como se sabe, realçavam as boas qualidades do retrato e escondiam os prováveis defeitos físicos. Se por acaso nutria esperanças de um dia retornar à pátria, essa talvez pudessem ser bem desanimadoras. Entretanto, Amélia viria para mudar de uma vez por todas a vida de Dom Pedro I e da corte brasileira. Desde que a portara na Baía de Guanabara, em 16 de outubro de 1829, fora recepcionada com muito carinho pelo povo brasileiro e pelo apaixonado marido, além de ser a personagem central das festas que seguiram em louvor ao casamento real e a sua florescente beleza, mencionada por muitas testemunhas do período e sempre lembrada por seus posteriores biógrafos. Assim, seria árdua a tarefa daquela jovem de somente 17 anos, que apesar das dificuldades, guiou com maestria todos os seus deveres. Não só conseguiu instaurar um protocolo na corte, como também soube cultivar o amor de seus enteados, que cariosamente passaram a chamá-la de querida mamãe. Foi com o horror que havia constatado que qualquer indivíduo poderia ter acesso ao passo da quinta e à figura do imperador. Dessa maneira, ordenou que para falar a Dom Pedro, antes se deveria marcar antecipadamente uma audiência, se empenhara em disciplinar o funcionamento do palácio, impondo horários a serem cumpridos com rigor por seus servos e habitantes, introduzindo também o refinamento dos serviços e da indumentária, além de impor o francês como língua oficial da corte. Aos filhos de Dom Pedro, tratara de administrar o ensino que lhes era dado para garantir que esse fosse o melhor possível, adequado aos moldes de outras crianças reais da Europa. Sempre que podia, tentava agradá-los e fazer de tudo para ser uma boa mãe. O imperador, pelo que se sabe, em tudo consentia no comportamento de sua esposa, que para ele era a minha salvadora e a do Brasil. Todavia, diferentemente do lema da Ordem da Rosa, Pedro não se manteve totalmente fiel à sua adorável Amélia, embora seus casos extraconjugais houvessem diminuído consideravelmente se comparados com os tempos em que era casado com Dona Leopoldina. Em fato, é possível dizer que a nova imperatriz tinha mais fibra do que sua antecessora para controlar o gênio explosivo do marido, sempre que podia. Mas a popularidade que o novo casamento real traria para o soberano duraria pouco, pois no coração de seus suítos pairavam dúvidas acerca de suas verdadeiras intenções para com o império. E essa, por sua vez, era uma questão que estava muito longe de ser solucionada por aquela belíssima princesa Bávara. Por concordar em pagar uma indenização ao reino de Portugal em troca do reconhecimento da independência do Brasil, as pessoas achavam que Dom Pedro I estava dividido entre sua pátria de nascimento e a sua de adoção. Não obstante, a culpa pela morte da primeira imperatriz ainda lhe recaía sobre os ombros. Desse modo, o soberano acreditava que uma viagem deveria ser feita pelas outras províncias, juntamente com a sua nova consorte, para que sua reputação fosse devidamente restaurada. E então partira para Minas, na esperança de lá ser tão bem recepcionado quanto fora em 1822. Infeliz engano, encontrou entre a população um clima tão hostil que lá só permaneceu por dois dias. Ao retornar para o Rio em 11 de março, sua chegada fora saudada por uma querela entre portugueses que desejavam a monarquia sem parlamento. E os brasileiros, no episódio que ficou conhecido como A Noite das Garrafadas. Não obstante, a deposição do rei Carlos X da França, primo de Dom Pedro pelo lado Bourbon, naquele ano de 1830, e a substituição do mesmo pelo burguês Felipe de Orleans, fizeram com que no Brasil aumentasse a animosidade para com o regime. Estava claro, então, que não só a vida do imperador e de sua família corria risco, como também a da instituição monárquica. Diante de tais demonstrações de ódio, não restara a Dom Pedro outra opção que não fosse abdicar em favor de seu filho de cinco anos. E a bela Amélia, que talvez esperasse passar todos os seus dias seguintes nesse solo, se viu mais uma vez a caminho da Europa, juntamente com sua enteada, Maria da Glória, e seu esposo, que retornava a Portugal para reconquistar o trono de sua filha das mãos do irmão. Tendo permanecido pouco mais de um ano no Brasil, agora ela não seria mais a imperatriz reinante daquelas terras, nem tampouco rainha de Portugal, mas sim duquesa de Bragança, título esse que a colocava abaixo, apenas de Maria II da Glória. A partida foi marcada para a madrugada do dia 7 de abril de 1831, no silêncio da noite, para não despertar a curiosidade da população. Dom Pedro deixava para trás, com um beijo de despedida, seus quatro filhos, Januária, Paula, Francisca e Pedro, e rumava com a primogênita e a mulher para Paris. Estando lá, participou de muitos eventos e reuniu-se com generais para planejar a derrocada de Dom Miguel. Não obstante, alegrou-se com a notícia de que sua esposa estava finalmente grávida, permanecendo ao lado dela até o nascimento da filha, em 1º de dezembro daquele ano, batizada de Maria Amélia. Após o ocorrido, o duque de Bragança dirigiu-se para seu país de origem, enquanto a bela duquesa permanecia na capital francesa, cuidando da filha e da enteada, e tratando de conseguir apoio para a causa do marido junto às tropas que um dia serviram seu pai Eugênio, assim como os de outras casas monárquicas. Foram batalhas sangrentas, as que se seguiram entre Pedro e Miguel. Porém, o duque de Bragança sairia vitorioso, reencontrando em 1833 suas filhas e a consorte. O que ele não sabia, contudo, é que sua longa carreira de intensas atividades físicas e militares acabariam por cobrar o seu preço. Tendo duas costelas fraturadas e com o coração e o fígado hiperatrofiados, Dom Pedro faleceu na tarde de 24 de setembro de 1834, no Palácio de Queluz. Com apenas 22 anos, a bela Amélia já era viúva e o único consolo que lhe restara era a educação da herdeira, a quem ela se dedicou de corpo e alma. Juntas, mãe e filha ainda empreenderiam inúmeras viagens pelo continente europeu, a fim de que a educação da princesa fosse a mais esmerada possível. Mas, infelizmente, a vida aplicaria outro duro golpe na vida da viúva duquesa de Bragança. Em fevereiro de 1853, com apenas 21 anos, falecia Maria Amélia na Ilha da Madeira após ter contraído tuberculose. A partir de então, os dias seriam nada felizes para aquela mulher de 40 anos. Guardaram o luto fechado tanto pelo marido quanto pela filha, dedicando-se a obras de caridades com a criação de um hospital para tuberculosos carentes. Na Ilha da Madeira, instituição ainda existente. Todavia, mesmo na velhice e na solidão, é possível dizer que aquela outra linda jovem imperatriz ainda conservava a graça e a postura de seus primeiros tempos, como se pode observar nas fotografias tiradas durante esse período. O corpo embalsamado da duquesa de Bragança, estudado em 2012 pela arqueóloga Valdireme do Carmonbiel, nos mostra que ela padecia de muitas dores. Quando morreu em janeiro de 1873, aos 60 anos de idade, ela sofreu descoliose, dores de cabeça e no peito. Fora sepultada originalmente no panteão de São Vicente, junto de seu consorte e da princesa Maria Amélia, até ser trazida em 1982 para a cripta imperial, localizada no interior do monumento ao Centenário da Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Com efeito, se faz necessário um resgate da memória da nossa segunda imperatriz, com o intuito de que ela não fique apenas conhecida como a esposa mumificada de Dom Pedro I, mas sim como a grande dama que foi, mulher de fibra e maravilhosa desenvoltura, que viveu em um período conturbado e contribuiu de forma significativa, tanto para a história do Brasil, quanto para a de Portugal. Olá, eu sou a professora Zilmar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Até a próxima. Tchau!